Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve amantes da simulação, e dos bons jogos, tudo bem com vocês, espero que sim, o canal Marcos Drummond e a XDZoom, participam há muito tempo, das ações de conscientização, através de uma ou mais cores atribuídas para cada mês do ano. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental. Para saber mais, veja na descrição do nosso vídeo. Agora, aproveitem o vídeo. Muita saúde e muita paz para todos vocês. Se cuidem! Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, começando um pouquinho diferente hoje, né? O Marquinho já falou bastante. só um minuto, pessoal. Eu vou falar inglês. Então, nós vamos aqui, hoje, fazer a nossa breve homenagem, né? Homenagem não. Nossa breve participação, breve e pequena, mas de pelo menos conscientizar todos vocês, né? Dessa data, 10 de setembro, do que ela significa, do que esse laço amarelo todos os vídeos do mês significam. Significa, né? Então, no caso aí, Modshop, mas se fosse o New G8, o TecMod também, XD1, Skin, SG Premium Skins, canal Marcos Durmon, tenho certeza ProMods, Tobi, Truki, todos, né? Todos estariam de acordo. É um tema tão relevante e no Brasil é até marca registrada, tá? Para vocês terem ideia. Então, nós vamos fazer uma breve viagem. Vou só colocar um pouquinho mais cedo, que tá tarde. Que aí fica mais fácil. Hello, everyone. I'm Marcos, I'm from Brazil, and I'm driving one on Busmode for ETS2, made by modshop.com.br. This skin was made by XD Zoom Skins, right? This is a September, Yellow September, because in in Brazil, we're fighting, we're fighting, we make more clear these things about suicide, okay? We fight against suicides, Swiss, suicide. Entire world, more than one million people died, because they kill themselves, right? They commit suicide. So, it's a serious question, and I told ProMods, ProMods, Toby, Tobi, Truki, Marcos Durmon channel, YouTube channel, Mobichop, AltecMod, both moders, SG Premium Skins, and XD Zoom, both designers. We fight together against suicide, okay? I am a suicide guy, I have depression, I am depressive, I mean, I am depressive guy, I cannot, I cannot work almost a year, I stay at home, So, this month is very, very important to me. Just explain why Yellow September, why this Yellow Reborn, right? Reborn, right? So, sorry, my poor English, just try to explain. We are using a Truki, public transport, amazing idea, I really like this. So, yes, we can take passengers without mode passengers, it's amazing. Congratulations, and we are using a ProMods map, right? Thank you guys, have a nice drive. We are on Car Isle. Então, pessoal, we are going, I forgot the another city, just a minute. Então, pessoal, Alt Shift Tab, Lines Manager, nós vamos traduzir isso aqui ainda, se Deus quiser. Aí você vem aqui, ó, Car Lisle, aí essa aqui, Lisburn, Lisburn, a gente está em Car Isle, Lisburn, ok? Start. No, não, não. Oooh. No, não, não, não. Eu, não, não. sollée é o mesmo processo são quem weiss. Então vamos começar, tenha um bom trip, tenha um bom jornal... Aperta o Y... Fecha a porta... Aperta onde? Vire à esquerda... Então pessoal, não comecei com minha saudação normalmente... O Marquinho já falou aí, falou bastante... Mas o Marquinho fala bem... Pegue a segunda saída... Ele passa o recado de uma forma muito mais objetiva... Saia agora... Mais educado... Como eu estava dizendo, e foi falado... Na verdade é mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que morrem... E pessoal, é impressionante... 96.8% desses casos... São transtornos mentais... Eu não tentei efetivamente... Mas eu penso... Eu tenho algumas questões pontuais na minha vida que me seguram... Além da minha religião... Além da minha religião... Então... Mas... Eu fico no ICI... Sabe... Então... Assim... Eu acho que todos nós devemos levar muito a sério o tema... Né... A gente vive épocas... Turvas... Nosso país... Então... A gente tem que... Eu acho que a palavra certa é amar mais... A gente tem que amar mais... Continua à esquerda... E depois... Vire à esquerda... Vire à esquerda... Então... Assim... É... Às vezes vem pessoas aqui... É... Reclamam coisas pra mim do canal... Que... Gente... Esse canal aqui é amador... Ah... Mas você devia pensar grande... Cara... Meu emprego me exigia pensar grande... Eu... Tem gente no mundo... Não existe gente no mundo... Que o que ele tem... Já tá bom pra ele... Isso não é falta de ganância... Isso não é falta de... 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 Falta de querer... Porque ele vai querer manter o que ele tem também... E isso é uma... É uma dose de... De querer né... Então a gente tem que ter Mais carinho Sabe Ah, porque você tem muita coisa na tela Ah, pra você pode ser bobagem Mas eu acho importante Colocar o cara que fez esse ônibus Não é só ficar Escrito É que a pessoa que esteja vendo o vídeo Ele saiba Ele saiba Tá até faltando da XD ali Então vou até colocar Então assim E as pessoas não usam o próprio nome Sabe Fica Tá lá bonitinho Ali não pode Porque ele tá No lugar do Do retrovisor Tá bom né Então, assim, um milhão de pessoas por ano tiram a sua vida, né? Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Então, assim, não ignore avisos. Pegue a saída à esquerda. Ah, fulano tá brincando. Não leve assim. Mantenha-se à direita. A pessoa fica sozinha nele dentro de um quarto. Essa pessoa sofre bui. Vai. As pessoas sofrem bullying. Nina! Na rotatória, pegue a segunda saída. Olha, educadamente, eu falo, se o jeito que eu tenho de fazer vídeo, se a minha voz, se a minha gameplay é uma porcaria, cara, canal maior, vai lá, cara. Eu aceito opinião de todo mundo, agora, ficar insistindo, ficar... queria, 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 queria tretinha, não vai ter tretinha. Não vai ter tretinha, não vai ter tretinha. Mantenha-se à esquerda. Eu, eu enxerguei no YouTube, uma carência de um tipo de vídeo. E eu estou tentando suprir. Só isso, só isso, eu não quero tomar lugar dos seus ídolos ou seu lugar, seja com você quem for. Por favor, só não fala o nome de youtubers aqui, só vocês não falam meu nome, e ou falar o que é de mim, vocês não sabem nada de mim? Eu não quero julgar vocês, eu não assisto, não me assistam, quer dizer, se precisar de informação útil e verdadeira... E eu só cansei de ver o brasileiro sendo enrolado, notícia sensacionalista, já falaram que o Touche Buzz vai sair para videogame, vai, vai sair, vai sair em 2023, vai sair, já tem que falar que vai sair. Poxa meu, aí já veio um cara e escreveu num vídeo do Buzz Simulator, o jogo era, né, que negócio que você joga no vaso, sabe, e que o Touche ia chegar e ia acabar com a... Com o jogo, gente, o que que será que passa na cabeça de uma pessoa que pensa isso? Primeiro, o porquê de escrever isso aqui? Ah, escrever lá no fórum da empresa, cara! Ah, pedir para a pessoa gentilmente retirar as palavras, né, que ele não usa na casa dele, o cara mandou no final um hashtag mãe ainda para mim. Ah, bicho! Vou fazer que nem os outros youtubers fazem mesmo, vou deletar o comentário e azar o tipo de gente, a gente tem que perder tempo. Eu acho que nem vocês, nem vocês devam responder, deixa pra lá, a gente quer... É isso, quer segregar, sabe, não é a gente que está querendo bem. Deve ser um dos que acordam de manhã e pensam, né, quem que eu vou lascar hoje? Tranquilo. Next stop, grandemente. Vamos embora? Daqui a pouco tempo atrás, meti um... Porrada nesses jogos aqui da SCS. Poxa, a SCS tem 500 funcionários, cara. Na rotatória, pegue a primeira saída. Tem gente que reclama porque a empresa faz, não faz pré-venda. A SCS não faz pré-venda. Diversas empresas não fazem pré-venda. O jogo AAA marca a data. O jogo AAA precisa de dinheiro máximo que puder recuperado. Antes, melhor pagar as contas. Não pagar as contas, mas... É igual Dying Light, Far Cry... Isso precisa, mano. E assim, a gente não pode ficar com raiva. Ter raiva do mundo por causa disso. A vida é assim. Primeiro, quem tem mais grana vai lá e consegue comprar o Far Cry a 350 reais. Depois, a Ubisoft faz promoção por 200 reais. Aí, um outro público pega. Depois, ela baixa para 150. 100. Demora, demora, mas... Mas é assim, mano. A gente tem que aceitar as coisas também. Ficar... Sabe? Igual ficam reclamando do canal aqui. Poxa, o canal é uma dor. Eu tenho que escrever aonde que é uma dor? Tá na cara que é uma dor, cara. Nem cromaquia eu uso. Nem vou usar. Pensei em usar, mas... Eu não mostro a cara. Eu vou botar cromaquia para quê? Para ficar mostrando o volante. E para que eu mostro o volante? Para vocês terem noção, ó. Né? Do que é jogar com o volante. Não é o intuito. Não é... Pegar meu... Fazer enigma com o meu rosto. Nada. Tem vídeo meu aí com a minha cara aí. Sou feio para danar. Sem nem falar que eu já sei disso já. Sou depressivo. Sou doente. Estou doente, perdão. Não tenho a menor vergonha de falar isso. Me preocupo. Esse canal, ele... E foi construído em cima de espaços que eu encontrei no mundo do YouTube. Não vou ficar falando o que é o quê. Não quero... É... Falar... Nada. Ponto de vista. Opinião. Né? Cada um tem a sua. Às vezes o que eu pensei que era... Para todo mundo não era. Né? Então assim... Vamos ser mais... Positivo não. Mas vamos... Vamos... Vamos tentar... Encher menos o saco do outro, sabe? Eu não estou falando de Bolsonaro ou anti-Bolsonaro ou a favor. Estou falando da palavra fake news. É... Você... Muitas vezes não cai numa fake news. Não cai não. É... Não lê. Não abre e tal. Mas você já viu seu pai e sua mãe quando são mais velhos? Que às vezes eles falam algumas coisas para você. Ah, o WhatsApp amanhã não vai funcionar. É umas bobaginhas dessas. Aí eles pegam notícias de dois anos atrás e colocam de novo. Sabe? Isso é fake news também. Não é... Estou falando de política, não. Então assim... É... Nós temos que ser responsabilizados pelo que a gente fala. Eu acho que... Youtube tinha que proibir conta fake. O cara só podia ter... É... Conta com nome. Sabe? É... É o nome dele. Vai o nome completo. É bom na empresa. E aí você escolhe lá colocar... Ah, já tem um... Já existe um Marcos Durumont. Escolhe o outro. Ah, eu tenho... É... Gondijo. Então Marcos Gondijo. Tem? Não, não tem. Então Marcos Gondijo. Exemplo. Agora fica... Né? É... Ficam os nomes aí. Gente que não... Que não segue ninguém. Conta oculta. Bloqueada. Eu não tenho... Eu não tenho nada de... 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 Bloqueado. Não fica stalkeando. Tem gente que gosta de ver live. Futrica igual a mulher. Fala de... Fala mal de mulher. Que mulher fofoqueira. Mulher... Mulherada. Homem faz mais fofoca que mulher. Nossa senhora. Homem pra falar mal dos outros. Meu Deus do céu. É um trem. Então gentilmente eu peço... Fica em frente. Se for pedir... Não for pedir muito... Eu peço paz. 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 Se eu magoei alguém... Se eu incomodo alguém... Se eu incomodo... É... É simples. Chega lá no YouTube... E põe... Ai... E põe assim... Ignorar... Não recomendo... Me reporta... Me denuncia... Faz o que quiser. Calculando uma nova rota. E ai o YouTube não vai mais... Te jogar lá... Ah Marcos Irumon postou isso... Ah mas eu to no Discord... E o Discord divulga o Marcos... Ah meu filho... Ai você fala com o dono do Discord... Graças a Deus... Graças a Deus... Eu já ouvi... Quem faz propaganda aqui... Vai dar risada do que eu já ouvi... Eu não fiz publicidade de propaganda... Mas eu fiz administração... E me comunico... Me expresso bem... Essa é uma das razões... Até para... Ah você gosta de fazer vídeo... Você gosta de dirigir... Você faz tutorial... Eu não tenho paciência de ensinar... Te explicando... Agora eu faço um vídeo... Prepare-se para virar à direita... Ensinando... No bom sentido da palavra... Vire à direita... Sem me achar... Não é isso... Faço como ninguém... Sabe... Tenho uma paciência para falar... Falo devagar... Clico... Mostro isso... Mostro aquilo... É uma boa... Ai a frente... Tadinha da frente... A frente agora... Ali o centro... Ai... Devagar naquela ponte... Lembrar disso... Eu... 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 Eu cheguei ao cúmulo... Eu sim... Eu postava na época... Três vídeos por dia... E... Quatro dias na semana... Eu postava quatro... Três... Sei lá... Ai... Ai... Sempre o Discord que eu tava... Tinha confusão... Gente reclamando... Tanto o Discord que eu vou... Ai as pessoas reclamam... Que eu posto conteúdo demais... Que não sei o que... Ai... É... Se a pessoa fala comigo... O proprietário do Discord... Ou a pessoa que me convidou para o Discord... É... Eu tento achar um meio termo... Eu fico numa boa... Acabo... Acabo uma hora saindo... Porque... Né... Se... Se... Se ali não quer... Não curte o que eu faço... Não tem sentido eu estar ali... Né... Vire à esquerda... Ai uma pessoa falou para mim assim... Ah... Por que você não... Coloca só os mais importantes... A publicidade e a propaganda tem uma frase que eu odeio... Mas nem sei se é a publicidade e a propaganda que fala isso... Quem não é visto... Não é lembrado... Eu odeio essa frase... Mas nesse caso aqui... Ele é... Faça um retorno ao conto... Ele é verdade... Então... Não faz sentido... Sabe... Não faz sentido... Ai você vai explicar... Ai as pessoas falam que você não aceita a opinião dos outros... Nossa gente... É... Vamos ouvir a opinião dos outros... É... Não concorda... É... Eu vou fazer assim... Eu vou... Eu vou baixar o... Quando tem um ditado que quando um burro fala o outro baixa a orelha... Eu vou ficar quieto... É... E eu acho que... Recalculando... Acho que a gente deve... É... Deve fazer isso... As pessoas devem ficar quietas... Elas não... Elas não devem ficar... É... Rendendo... Não devem ficar rendendo o assunto... O que é... Aí é botar mais lenha na fogueira... Sabe... Eu acho que a pessoa que quer discórdia... Ela quer atenção... Eu falo porque eu já fui assim... Fui carente... Aí quando eu era carente eu ficava... Online... Offline... Online... 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 Para ver se a pessoa que eu queria me via ali entrando... Quantos de nós já não fez isso... Vou chamar atenção... Então é bom aproveitar essa data... É... 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 É uma data que... O branco... Ela está... Presente... Tem o branco... O branco está aqui... O meu nome... A minha logo... Continue à direita... Meu escudo... E depois vire à direita... Não é branco à toa... Tá... Não é branco à toa... Vire à direita... Eu não represento nada... Eu só... Luto... Luto mesmo... É... Eu falo com várias pessoas... As pessoas... Fazem cara de paisagem para mim... Eu não estou nem aí... Mantenha-se à esquerda... Eu acho... Que no Brasil devia ter um negócio chamado de selo branco... Não tem um selo verde? Madeira... Madeira de lei... Quer dizer... Certificação... Saia agora... A vida é isso... E... Adoecimento da empresa... Não é feito por provinha... Por entrevista... Por exame de computador... Não... Prepare-se para virar... Afastamentos... Então as empresas tem que tomar muito cuidado... Com afastamento por doença... Na esquerda... Porque assim... A gente vai no INSS... Pensa num lugar que você... Pensa... Pensa em você ser maltratado... Pensa... você ainda não chegou ainda onde é o nível de tratamento que a gente tem. Eu já... Uma época eu estava vendo Globo News, aí um vice-presidente de alguma coisa, previdenciário, coisa assim, é um cargo importante para tentar, né, não é combater, mas tentar melhorar isso aí, não só isso que eu estou falando, mas todo o sistema, né. Eu mandei para ele, não vou falar o nome dele, cara, tem que ser assim? A gente tem que sofrer essa mutilação? Porque assim, a gente se recompõe, demoram uns 15, 20 dias para a gente se sentir igual a gente estava antes, ou até mais tempo. Eles tratam a gente como se fosse bandido, como se eu não estivesse doente. Cara, eu não saio de casa em um ano. Eu vou na casa da minha mãe, vou na garagem do supermercado, vou no meu médico, vou na minha psicóloga, e vou na INSS. Mantenha-se à direita. Tá bom pra vocês? E você acha normal? Ah, tem gente que gosta de ficar em casa. Ah, cara, fala sério. Você sai na rua, você não olha pra cima. Você dá graça a Deus que existe máscara. É foda, cara. Saia agora. Continuem à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Não acredito. Então você não tem apoio familiar. Você não tem descanso dentro de casa. Sabe? A gente pensa em acabar com a vida. Aí esses dias mesmo, como eu converso essas coisas, se você está vendo esse vídeo, são raras as pessoas que ficam vendo esses vídeos de 40 minutos, um idiota falando por esse tempo todo aqui. E na brincadeira, é claro, um outro idiota ou uma idiota perdendo esse tempo todo assistindo. Tô brincando, né, gente? Tô chamando vocês de idiotas. Me perdoa aí a indelicadeira. É só uma brincadeira infeliz. Então eu, eu... Prepare-se para virar à direita. Nesses vídeos mais longos, principalmente de viagem, aí eu fico tendo devaneios. Vire à direita. Falo umas bobagens. Já errei muito na vida. Já confiei em gente que eu não merecia confiança. Tenho que lembrar a pessoa, a pessoa tem que te pagar. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Eu não nasci para isso, sabe? Vire à esquerda. Eu não nasci para esse tipo de coisa. Não... Eu não nasci para esse tipo de coisa. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Eu peço isso aí. Vamos amar mais. E você que precisar de ajuda... Pode pegar os vídeos maiores e de viagens. Você não está sozinho. Tem um cara aqui doente, cheio de síndrome, com depressão. Você não está sozinho. Tá bom? Eu não vou poder te dar atenção ao que você precisa. Mas tenha em mim uma pessoa que você possa adicionar na Steam. Que você possa desabafar. Nem que eu te mande uma mensagem por dia só. Detalhe-se para virar à esquerda. Eu vou te mandar uma mensagem. Nós vamos conversar. Eu vou ser discreto. Sabe? Eu vou respeitar. Eu vou acreditar em você. Ah, tem hora que eu acho que eu não estou doente. Eu também. Continue à direita. É tantas pessoas falarem comigo que é frescura. Tem hora que eu acho que é frescura mesmo. Vire à direita. Tem hora que eu acho que é. Todo mundo não fala que é? Siga em frente. Acabou, sim. Eu tô. O que que passou, Ren? Vamos nessa. Faça o retorno. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Quando possível, faça o retorno. Recalculando a rota. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Eu não entendo o GPS desse jogo. Vire à esquerda. Ele, em vez de me mandar pular para o lugar que eu tinha que ir, não, ele ignorou. Eu distraído conversando. São José. Tem certeza. Vire à esquerda. Então, ó... Se você é na sua empresa, se você quer aprender mais sobre o Setembro Amarelo, acesse aí setembroamarelo.com Se esquecer, todos os vídeos desse mês vão ter na descrição, lá no final, o site. Eu não tenho nenhuma relação com eles, eles nem sabem que eu existo, não me conhecem. Então, assim, é... Faço a minha livre e espontânea vontade. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Bovão nessa cara, hein? Continue à direita e depois vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Vire à direita. 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 Fizemos uma boa viagem É isso gente Vamos pegar essa data Vamos refletir, vamos pensar Todo mundo com muito carinho Com amor pelo próximo Vamos propagar Boas intenções Prontinho pessoal Então que vocês tenham gostado Da pintura Tenha ficado mais uma lição Entre aspas Excelente Programa Eu devo fazer uma live Sábado Não garanto Fiquem bem Se cuidem Entrem lá no site Um grande abraço Obrigado aí XD Valeu galera Um grande abraço E contem comigo sempre Valeu Oi, estou aqui novamente Gostaria de saber o que achou do vídeo Então comente no vídeo Pois sua opinião é muito importante Se gostou compartilhe com os amigos Eu aguardo você no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau